O Tarumã está em fase final de preparação para o início da Série B do Campeonato Amazonense. A estreia é quarta-feira contra o Atlético Rio Negro Clube no estádio Carlos Amit, às 8h30 da noite. O treinador da equipe Darlan Borges fala do trabalho que foi desenvolvido para esta partida. Fizemos uma semana de ponta negra, de físico na ponta negra. Hoje fizemos um tático com o coletivo, amanhã novamente um tático com o coletivo. A preparação começou muito em cima, foi tudo formado em cima da hora, mas os garotos já estão bem entrosados. Disputaram o Campeonato Juniors juntos, foram campeões, fomos vice-campeões da Copa Norte. Acho que pela experiência na base que eles têm, acho que a gente tem tudo para fazer uma boa campanha, uma boa estreia também. Mesmo disputando a Série B, o foco do Tarumã é usar esta competição para preparar a equipe para a Copa São Paulo de Juniores. Mas se engana quem pensa que o Lobo do Norte vai fazer figuração no campeonato. Primeiramente vai servir de preparação para a Taça São Paulo. Nosso objetivo é visando a Taça São Paulo. Já que não ia ter essa Série B e surgiu em cima da hora essa oportunidade de disputar, o Tarumã vai dar oportunidade para os garotos que vão para a Taça São Paulo de disputar essa Série B. E de repente se disputar uma brachinha, quem sabe subir aí para a Série A. Com jogos duas vezes pela semana, o preparo físico da equipe está sendo intensificado, com o intuito de chegar bem para a estreia. Nós estamos trabalhando há uma semana com a equipe Sub-20. Ela veio de uma competição no Pará, que era a Copa Norte. Depois de ir lá, a equipe não fez mais atividade. Então nós tivemos o convite do treinador Darlan para que a gente podia tentar em curto prazo a gente colocar a nossa equipe melhor fisicamente, dar uma sequência de trabalho no grupo. E a oportunidade vem com a Série B, que a Série B vai dar um condicionamento melhor, tanto físico e tecnicamente, para a equipe. O atacante do time, Lucas, falou da expectativa da equipe para o jogo de quarta-feira. A expectativa é boa, a gente está trabalhando firme para procurar entrar bem na partida e conseguir um resultado bom para o time. O zagueiro do time, Vitor, fala da falta de experiência da equipe, mas garante que no campo vão em busca do resultado positivo. A gente sente um pouco a falta de experiência, que vai influenciar muito isso, mas dentro de campeões contra 11, seja o que Deus quiser. A garotada do Esporte Clube Tarumã trabalha duro e pensa em aprontar para cima dos clubes favoritos para a competição. E, quem sabe, garantir uma vaga na elite do futebol amazonense em 2015. E, quem sabe, garantir uma vaga na elite do que a gente tem um jogo de quarta-feira. E, quem sabe, garantir uma vaga na elite do que a gente tem um jogo de quarta-feira.